9h25 Vamos conferir aqui qual foi o assunto preferido dos nossos ouvintes pelo WhatsApp nesta sexta-feira, Cássia Gordoni. Eu vou sintetizar qual foi o assunto na mensagem muito sucinta do nosso ouvinte Carlos. Ele escreveu só assim, promessa é dívida. Agora eu vou falar uma coisa pra você, vingar-se essa história aí do horário eleitoral, final do horário eleitoral, somado com a possibilidade final do horário de verão, eu ia de joelho aparecida, eu ia de joelho aparecida. Eu gostei que repetiu no final. Quem falou isso? Não se reconheceu? Não sei, tem que levar essa fita aí pra Polícia Federal fazer a vitória. Já testou a autenticidade. Tem que fazer, não, tem que levar pra Polícia Federal, leva pro Molina. Molina? Ele passou aqui hoje cedo, ouviu, falou, é ele mesmo. Leva pro Molina pra ver quem falou isso, quem se comprometeu a ir de joelho aparecida se não tiver horário eleitoral e não tiver horário de verão ano que vem. É, pois é, como os nossos ouvintes sabem, o governo tá estudando se esse ano vai haver ou não horário de verão aqui no Brasil. E existe uma proposta no Congresso, não é a única, né, em relação à reforma política, que fala da possibilidade de acabar o horário político. Se as duas coisas acontecerem, tem um certo âncora de rádio que prometeu que vai de joelhos até a aparecida. E o César escreve aqui, Milton, sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Ela tem poder, hein? Não fica falando isso porque eu já consigo vê-lo na via Dutra de joelhos. Não, mas peraí, 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 peraí. Eu até contratei agora um advogado aí que acabou de deixar o seu cliente de lado, tá livre, e ele acabou de mandar uma nota aqui dizendo o seguinte. É verdade, vai de joelho, mas não disse de onde para onde. Só vai até a aparecida de joelho, só não disse de onde vai sair. Você vê que o advogado tá atento a essas questões aí. Mas enfim, tá aí, promessa é dívida. Nove e vinte e sete. Jornal da CBN Chegou a hora de sintonizarmos a rádio Sucupira, saber o que está acontecendo lá pelas terras do prefeito Dorico Paraguaçu. Comerçar uma guerra, não é isso que o senhor está querendo? Ah, não quer ganhar nenhum mais. Mas uma guerrinha entre os cajazeiros e os vedrados. Não era nada mal, hein? Nada mais fácil que arranjar uma provocaçãozinha e jogar uns contra os outros. Que o PMDB pare de tentar, né, reduzir o crescimento do Democratas na Câmara de Deputados. E o coronel e camaradas assistindo. Bala pra cá, bala pra lá. Isso é muito grave e não ajuda. Quando o próprio Palácio participa dessa operação. Nós somos aliados, né, nós temos que ser aliados, né. A gente não pode ficar levando facada nas costas do PMDB, principalmente os ministros do Palácio e o presidente nacional do PMDB. Ele cumpriu a promessa? É, eu também não tinha prometido, mas naturalmente prometeu outra coisa ao Santo e na hora H preferiu ficar bem com o Santo e de mar comigo, é. Na hora que o governo coloca dois de seus ministros na filiação de um senador que caminhava pro Democratas, eu tenho que alertar que isso incomodou a bancada pra que amanhã ninguém tenha nenhum tipo de susto. Eu tô com o presidente e não vá. Independente se eu tô bem ou tô mal com o presidente, a nossa agenda é a mesma. A gente não vai fugir da nossa agenda porque eu tô com algum problema com o presidente. A gente vai continuar votando aquilo que a gente acredita. Estou pensando até em decretar o dia do armistício, tá aí. Uma boa ideia, o dia do aperto de mão. Porque se o dia do aperto de mão virar o dia da mão na cara, isso é lá com ele, né. A minha intenção foi a mais nobre, a mais altruística, a mais filantropística. Neste momento da história, necessitamos de mais diplomacia e negociação. Nunca menos. A oposição quer pedir o seu impeachment alegando corrupção administrativa. São inverdades absolutas, fruto talvez de uma certa, digamos assim, de um certo desejo de dizer que o Brasil está nesta, naquela posição em relação à corrupção. Mas o fato é que a corrupção está sendo combatida. Tava-me, Pilatos, lava as mãos. Na primeira denúncia, minha opinião foi mal interpretada pelo Palácio. Pelas vozes. Pelas vozes do Palácio, aquelas bocas que falam demais do Palácio. Então agora eles terão de mim um silêncio absoluto. Nenhuma opinião, nem contra, nem a favor. Eu estive num lugar agora, tinha três pessoas lá com uma faixinha, fora a tela. Eita, homem danado! Viva o coronel do Lito! Viva o nosso prefeito! As falas do bem amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo, o texto de Dias Gomes e a interpretação de Paulo Gracino. A edição é do Edmilson Fernandes e do Cláudio Autônio. Participaram deste Jornal da CBN, além da Cássia Godói, aqui ao meu lado. Bom fim de semana pra você, Cássia. Pra você também, Milton. E bom fim de semana também pra você, Pascoal Júnior, Juliana Calzin, Vitor Coelho e Luiz Nascimento. Apresentação, Milton Jung. Um excelente fim de semana pra todos vocês. Até segunda.